Oi, gente! E hoje eu vou me arrumar junto com vocês como se eu estivesse indo pra balada. Hoje é quinta-feira e, assim, saudades dos meus quentôs quando não existia corona. Enfim, tivesse a ideia nos últimos vídeos que eu gravei de looks, então hoje eu vou me arrumar completa como se eu realmente fosse sair pra balada. E eu vou só pra minha sala. É isso que eu vou fazer no meu quentô hoje, como todos os dias. Então eu vou mostrar pra vocês a minha maquiagem, o meu cabelo, o meu look, minha bolsa, meu sapato de guerra, qual seria no ano de 2021. Então bora começar que eu tô muito, muito, muito animada. Bom, o primeiro produto que eu vou usar vai ser um skincare. Vou pegar esse aqui, que ele é um serum da Vichy. Já fiz propaganda dele ano passado lá no meu Instagram e eu gosto demais desse produto. Ele é muito bom pra ser usado antes da maquiagem, que ele deixa a pele bem gostosinha. E ele é perfeito pra quem tem pele oleosa. E agora minha pele tá mais oleosa, então perfeito pra mim. Ele tem uma textura bem fluida, bem gostosinha. Então é uma coisa que eu faria hoje em dia, sabe? Usar produto de skincare antes. Usar ele, depois usar um hidratante. Porque antes eu só usava hidratante ou ia direto pro primer, né? Eu sempre fazia isso. Depois que secou esse serum, eu vou pegar um hidratante. E eu peguei esse aqui da Neutrodina Hydra Boost, que é aquele hidratante também que é bem bom pra pele oleosa. Vou passar um pouquinho aqui. Gente, que gatilho esse vídeo. Sério, que gatilho. Pra quem aí me acompanha há muito tempo, sabe que ir pra balada não era um grande evento. Porque eu sempre ia, ia toda semana. E eu tinha, assim, o look inteiro de guerra, a maquiagem de guerra, o cabelo de guerra. E eu falo de guerra por ser batido, né? Todos os meus se arrumem comigo eram meio que parecidos uns com os outros. Mas vocês amavam. Porém, depois de mais de um ano sem ir pra balada, eu mudei bastante os produtos, o jeito que eu gosto da maquiagem. Enfim, agora a primer. Tá aí um produto que eu não mudaria de jeito nenhum. Que eu sempre faço propaganda pra vocês, porque é o meu primer preferido pra fazer a maquiagem durar. Que é o primer da Biang. Hoje eu peguei o Studio Primer, que ele deixa a pele opaca, mate. Porque antes eu sempre costumava usar o Glow, que era o meu preferido. Porém, como a minha pele tá mais oleosa... Gente, aqui em São Paulo tá muito quente. Eu vou usar o Studio Primer. Peguei um pouquinho e aplico na pele toda. Principalmente onde eu tenho linha fina. Então aqui no bigode chinês. Espero secar sem ficar falando muito pra não marcar as linhas. E, gente, realidade de hoje... Se arrumem comigo bebendo água. Os meus se arrumem comigo era bebendo um vinho. Ou tomando um iogurte com proteína, né? Porque eu ia beber até sei lá quando. Então eu tinha que estar alimentada. Porém, realidade de hoje. Hoje eu sinto que eu sou bem mais prática na maquiagem. Não fico 50 milhões de horas ali preparando minha pele, fazendo meu olho. Gente, eu gosto de coisa rápida. Porque, como eu falei, balada não seria uma coisa... Tipo, um evento na minha vida. É, barra! Era uma coisa super constante. Então eu não ficava 50 milhões de horas me maquiando. Como eu quero que essa maquiagem dure muito. Vou pegar mais um primer. Esse aqui é o Hydra Blur da Nina Secrets. E eu vou pegar ele e aplicar só onde eu tenho os poros mais dilatados. Então aqui, aqui do outro lado, né? Queixo. E também aqui, ó. No bigode chinês. Gente, tudo que dá pra disfarçar essas coisas que me incomodam, eu aplico. Mas é bem pouquinho, tá? Não deixa muito porque senão a pele vai ficar lisinha demais e a base não vai penetrar. É só um pouquinho, tipo, detalhe do detalhe. De base, eu vou fazer uma misturinha. Faz tempo que eu não faço misturinha, né? Eu antes era louca. Misturava 700 bases. Hoje eu vou misturar a da Nina Secrets, que eu amo essa base. Ela fica muito bonita na minha pele. Ela tem uma cobertura, mas não deixa a cobertura pesada. E vou misturar também com essa base hidratante da Candy Siberianice. Que eu descobri há pouco tempo. Eu tô usando mais. E, gente, perfeita. Eu tô amando ela porque ela é leve. E bate muito com o que eu tô gostando hoje. Que é uma pele não tão pesada. Ela tem cobertura, mas não fica aquela aparência de argamassa que antes eu amava. Colocava isso aqui, ó, de base. Quem aí lembra? Eu até falava pra vocês. Gente, tem que colocar bastante base. Pra maquiagem não sair. Tu beijar o boy e não sair a maquiagem na cara dele. Hoje eu já tenho outro pensamento. Eu prefiro colocar menos base. E se saiu... Ai, faz parte. Faz parte. Assim, ó, menos base pra quantidade que eu usava antes, né? Porque ainda é bastante pra algumas pessoas. Hoje eu coloquei a 25 da Nina. Que ela é mais amarelada. E a da Candy Siberianice é a cor 4F. Que é uma cor mais neutra. Vamos misturar com esse pincel Dual Fiber? Quem me escutou falar todo esse textão de base leve, deve tá rindo a minha cara agora, né? Antes eu não usava pincel Dual Fiber. Eu gostava de mais cobertura. Então eu usava aquele pincel Kabuki. Porque ele dá uma cobertura mais pesada na pele. E hoje eu gosto de espalhar assim, com esse pincel. E volto com a esponjinha pra dar o acabamento. Fim, base aplicada. Vou vir com corretivo. Vou usar o meu queridinho dos últimos tempos, gente. Eu não poderia pegar outro. É esse aqui da Tracta, o Radiance. Eu peguei na cor 4, porque ele é exatamente do tom da minha pele, ó. E eu vou aplicar um pouquinho aqui. Porque eu não quero iluminar. Antes eu iluminava bastante a minha olheira. Trazia esse corretivo até pra cá. Hoje eu já não curto tanto essa técnica. Eu vou só neutralizar isso aqui. Porque, convenhamos, né? Gente, balada, tudo preto. Ninguém tá vendo se a tua pele tá com contorno e iluminação correta. Então hoje eu já tenho esse pensamento de... Menos é mais? Podemos dizer assim? Com 5kg de base na cara? E eu sou muito de fases, né? Vocês acompanharam aí todas as minhas fases na maquiagem. De recorte de sobrancelha. E depois de sobrancelha mais natural. E aí volta pro recorte. A gente tá eternamente pagando a língua. Tô falando isso pra vocês hoje. 8 de abril de 2021. Pode ser que daqui um mês eu esteja fazendo tudo diferente. Agora sim, sem olheira. E agora vamos por um passo que eu não consigo não fazer. Que é contorno em creme. Eu sei que muita gente não curte tanto. Tanto acha que fica pesado. Mas gente, eu adoro. E eu adoro esse aqui. Esse corretivo da Maybelline. Que ele é o Instant Aid Rewind. Que muita gente usa na olheira, né? O mais clarinho. Mas eu gosto de pegar esse bem escurão. Vou deixar a cor, tá? De todos os produtos aqui embaixo. Porque ele é um corretivo que não tem tanta cobertura. Mas ele é pigmentado. Eu não sei dizer. Eu sinto que ele é leve. Não acumula. Então eu amo usar ele aqui como contorno. Ó, a diferença. Pega um pouquinho aqui direto. Vem também trazendo no cabelo, no nariz. E do outro lado também, né? Eu sinto que o contorno dura muito mais. Eu fazia essa técnica sempre. E, gente, eu voltava pra casa com blush, com contorno. Ainda mais saia à noite, que a gente fica bastante tempo fora. E a maquiagem, querendo ou não, vai saindo. Então fazer essa caminha de iluminador, de blush, de contorno, faz muita diferença. Então é um passo que eu fazia antes e também... E faço até hoje, né? Até pros vídeos aqui eu sempre faço isso. Agora eu vou vir com o iluminador em bastão. Vou pegar esse aqui, que é o da Simple Organic. Na cor... Não sei. O nome dele é Shine Stick. E eu não sei se dá pra ver, mas ele tem um brilho mais azulado. Vocês conseguem ver aí? Mais branquinho também. E quando eu vi ele assim, eu achava que ia ficar muito carnavalesco. Sabe? Muito branco no meu tom de pele. Mas, gente, pego um pincelzinho assim, língua de gato. Que esse, inclusive, tá podre de sujo. Vou direto aqui no Stick. Não passo na pele. Eu gosto de fazer isso aqui. E eu vou aplicando dando batidinhas. Ó, tá vendo que o brilho dele é meio azulado? Só que é um azulado muito bonito. Eu não sou fã de iluminador com cor. Eu gosto mais douradinho. Mas eu acho que esse aqui dá um glow muito sutil. E glow na pele. Olha a diferença. E é um glow que não sai. Tu pode aplicar depois pó. Pode aplicar tudo que ele fica na pele. Então, eu amo. Amo. E como eu amo fazer caminha de maquiagem. Que é aplicar produtos cremosos. E depois vir com os mesmos. Só que em pó. É impossível não usar esse iluminador. Gente, ele é maravilhoso. Olha isso. Perfeito. Passo 367. Vou pegar um blush. Vou usar esse rosinha da Ruby Rose. Bem pouquinho. Que ele é super pigmentado. E vou colocar aqui. Ó, subindo. Só pra grudar bem aqui na base. Não muito. Antes eu aplicava blush aqui, né? Bem aqui. Como se fosse queimadinho de sol. Hoje eu já gosto de fazer esse passo. Que eu sinto que o meu rosto fica pra cima. Mais levantado. E pra selar a pele, vou pegar esse pó da Shiseido. Que assim, pensa num pó que vale a pena. Gente do céu. Ele é muito bom. Ele deixa a pele muito sequinha. Mas não fica nada pesado. Deixa assim, muito aveludado. Sério. Mas eu não curto passar ele na olheira. Então eu vou pegar outro pozinho. Assim, compacto. Com um pincel menor. E passar bem gentilmente. Pra minha olheira não voltar. Eu acho que já deu uma voltadinha. Se voltou, paciência. O teste. Passa ano e eu continuo com a sombra que eu gosto de usar na sobrancelha. Gente, comenta aqui embaixo um produto que vocês amam pra corrigir a sobrancelha. Porque eu amo esse aqui. E é o que eu acho mais prático. Eu nunca fui de usar pastinha na sobrancelha. Nunca peguei amor por isso. Mas comenta aqui embaixo um produto que vocês acham muito bom pra eu comprar. Pra eu dar uma diversificada, né? Porque ninguém aguenta mais essa sombra. Ó, eu gosto de uma sobrancelha corrigida. Mas não tão pesada. Hoje eu só passo essa sombrinha. Deixo até umas falinhas. Mas ela tá bem corrigida. Bem diferente de como tava. E agora... Os olhos. Tá aí uma coisa que eu não faço ideia do que eu faria hoje. Vou deixar umas fotos passando pra vocês. De como que eu gostava de me maquiar pra sair pra balada. Eu amava deixar a linha dos cílios bem pretinha. E colar cílio postiço. Na verdade não um. Dois. Gente, eu colocava um em cima do outro. E aplicava no cílio pra ficar bem cílhuda. Bem pavão. Hoje já não é meu estilo. Eu acho que eu nem vou colocar cílio postiço. Porque, meu Deus. Preguiça total. E ai, descolar no meio da balada. Eu sempre levava cola. Porque caso, enfim. Se colasse, eu ia no banheiro colar. Hoje já não teria essa paciência. Então, o que eu pensei? Fazer a maquiagem que eu mais gosto em mim. Que não, não é delineado. Faria também pra ir pra balada. Mas quero fazer um pouquinho diferente do que eu tô todo dia. Então, eu vou fazer um Fluxy Eye. Mais pretinho. Mais escuro. E eu vou fazer usando BT Velvet. Júlia, tu já fez? Não. A gente vai testar aqui hoje. Então, vamos ver como é que vai ficar. E pra esse vídeo, eu tinha pensado em fazer um olho marrom. Que eu gosto bastante. Com a raiz do cílio preta. Só que eu fui testar. E eu acabei gravando um challenge lá pro meu Instagram. E assim, gente. Quem é aquela pessoa? Eu vou deixar fotos pra vocês verem como que eu fiquei. Eu não iria pra balada com aquela maquiagem. Até porque tem que colocar cílio postiço. E é uma coisa que, total, eu não usaria hoje. Então, eu ia fazer um olho mais escuro. Mas eu vi que hoje eu não usaria esse tipo de maquiagem. Bizarro. Sério. Eu me achei muito diferente com essa maquiagem. Então, vou fazer uma coisa bem eu. Vocês sabem que o Se Arrume Comigo é realmente eu me arrumando como se eu estivesse falando com as minhas amigas. Usando os produtos que eu mais gosto. A maquiagem que eu mais gosto em mim. Então, é isso que vamos fazer com BT Velvet. Que eu acho que é um produto foda. BT Velvet da Bruna Tavares, gente, maravilhoso. Vou começar com esse aqui que é a cor Toffee. Que ele é um marrom mais quente. E eu não vou colocar direto no olho. Eu vou pegar um pincel pequenininho. Bem pouquinho, porque ele é super repigmentado. E na verdade esse, ó. Mudei. Mudei de ideia. Eu vou fazer um côncavo. Mais marronzinho. Só pra ter um tonzinho na pálpebra. Então, eu mudei o pincel. Peguei um pouquinho maior. Ops. Ops, que foi muito. Mas é só somar bem que ele esfuma. Ele esfuma super fácil. Agora, eu vou pegar o BT Velvet no tom brown. Que é um barrom mais escuro. E agora sim, eu vou fazer como se fosse o delineado esfumado, né? Lembrando que eu não vou colocar cílio postiço. Então, eu não quero que esse delineado suba muito. Eu vou querer ele mais fininho. Porque se eu engrosso ele demais, na hora que eu coloco máscara, o cílio não aparece tanto. Então, eu gosto de deixar mais fininho. Vou pegar esse micro pincel, gente. Ele é muito fininho. Porque ele é um chanfrado. E já vou puxar aqui. Olha a diferença que esse puxado dá no olho. E agora, com muito cuidado, vou pegar o BT Velvet preto. Que é o black. Eu vou deixar essa raiz do cílio mais escurinha. E é bizarro o quanto que delineado muda o formato do meu olho. Que é mais caidinho. Sem mais bolinha. Olha só como que alonga. Então, eu gosto demais desse tipo de olho. Só que eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso colocar esse preto muito aqui. Fechar o delineado, sabe? Porque aí o olho cai. Eu tenho que começar o delineado mais ou menos do meio pro final. Ou mais pro final. Pra ele dar essa alongada. E já teve época que eu tacaria um glitter aqui. Já teve época que eu colocaria marrom na pálpebra toda. Mas eu vou deixar desse jeito. Inclusive, já vou aplicar máscara de cílios. Do jeito que eu gosto. Que é aplicando e levando o cílio pro lado. Pra também dar essa alongada e puxada no olhar. E aqui o olho pronto. Gente, maquiagem. É uma bruxaria. Essa técnica, na verdade, é uma bruxaria. E eu vejo muita diferença. Cinco horas depois, o outro olho pronto. Gente, pensei que ia ser mais fácil, viu? Mas eu amei como é que ficou. E agora, vou fazer a caminha, né? Então, passar mais bronze. Vou fazer um pouco mais de blush. Só subindo. E de iluminador, eu vou pegar esse aqui da Laura Mercier. Que não é um iluminador com partícula de brilho, sabe? Que fica bem estourado, bem holofote. Eu tô gostando de um iluminador mais discreto. E olha só como, depois de todos esses produtos, o iluminador em bastão ainda tá aqui na minha pele, ó. Ele ainda dá o glow. Porém, eu quero mais. Acho que eu vou pegar esse aqui, que é o mais escuro. Só que ele não é escurão. Ele fica um iluminado muito bonito. Muito chique. Parece até meio molhado, ó. Agora, eu vou tirar a base que tem na minha boca. E antes de eu aplicar o que eu vou colocar na boca, eu vou usar esse aqui, que é o BT Fix, que é um fixador de maquiagem. Que ele é muito cheiroso. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu não apliquei máscara de cílios nos cílios de baixo, porque eu também não tô curtindo mais. Também não apliquei sombra nenhuma nos cílios de baixo. Não fiz nada. Eu acho que assim deixa o meu olhar mais levantado. E agora sim, pra boca. Antes eu amava um bocão cheio de gloss, bem frango frito. Gente, eu levava gloss assim na minha bolsa. E sei lá, dava uma bitoca. Depois eu pegava ele e passava. Eu tava sempre passando. Porque eu tenho Neura com boca seca. Eu sempre gosto de dela estar hidratada. Então eu levava gloss, levava hidratante. Sempre gostei de boca bem gordurosa. Mas hoje eu levaria pra balada esse produto aqui que eu achei muito legal. Que ele é exatamente isso que eu gosto. Hidra Oil Tinte Labial da Quem Disse Berenice. Ele tem esse tonzinho verde. Mas tu aplica na boca. E vai deixando meio vermelhinha. Gente, olha. Dá pra ver? Então é que eu não se fosse um lip tint com gloss. Na verdade ele não é um gloss. Ele é um olhinho. Então ele só deixa tua boca hidratada. Sem aquela sensação de gloss pegajoso. Então o cabelo se bater aqui, ó. Ele não vai grudar. Ó. Maravilhoso. Então com certeza ele que estaria na minha bolsa. Ele é muito gostosinho. Muito, muito, muito. E fim da maquiagem. Agora bora pro cabelo. Confesso pra vocês que de cabelo o que eu mais gosto é o Babyliss. Então continuaria a mesma coisa. Eu só vou fazer uma coisa diferente que antes eu não fazia. Que era passar protetor térmico. Gente, eu nunca passava. Eu torrava o meu cabelo assim, sem dó. Então primeiro de tudo vou pentear pra ele ficar bem lisinho. E um truque que eu faço hoje é lavar o cabelo um dia antes do que, tipo, se eu fosse sair do dia que eu fosse fazer Babyliss. Então eu lavei o cabelo ontem. Aí ele não fica tão chapadão, sabe? Tão lisão. Porque quando eu lavo o cabelo seco e logo venho com Babyliss, não dura nada no meu cabelo. Então fiz isso ontem, já pensando no vídeo de hoje. E agora eu vou passar o olhinho. Eu amo esse aqui da Vela. Que é o Oil Reflections Light. Essa versão light é pra quem tem cabelo fininho. Porque eu sei o que é passar um óleo e ele deixar o teu cabelo pesado. Parece até que tá sujo, né? Esse aqui é específico pra quem tem cabelo fininho. Então, gente, eu amo. Aí como que eu faço? Eu pego um pouquinho, assim, na minha mão. Ó, uma gotinha. Espalho bem, tipo, esquento na minha mão. E vou passando no comprimento, que é aonde eu vou passar o Babyliss. Sempre faço isso. E esse olhinho, ele tem proteção térmica. Porque eu sei que não são todos que tem, né? Então tomem cuidado. Porque se tu passa, sei lá, óleo de coco no cabelo e passar o secador, o Babyliss, a chapinha, vai fritar o teu cabelo. Esse aqui não, porque ele tem proteção térmica. Ele é simplesmente mil produtos em um só. E deixa um cheiro muito bom. Espalho bem em todos os fios, né? Tento. Ó, vocês estão vendo que o cabelo não fica pesado? E agora vou fazer o Babyliss. Que não tem segredo nenhum, também não mudei. O meu Babyliss é esse aqui da marca Conair. Ele é bem velhinho. Bem, bem velhinho mesmo. Eu devo ter ele há uns 10 anos. E eu não sei também dizer pra vocês quantos milímetros ele tem. Mas ele é assim, ó. Pra vocês terem uma ideia de grossura. Não é muito fino, nem muito grosso. Porque o Babyliss grosso, eu acho que fica lindo. Deixa umas ondas naturais no cabelo. Porém, os cachos, pelo menos no meu cabelo, caem muito rápido. E o Babyliss muito fininho, deixa cacho mais, bem, bem cachinho. Que eu já não curto tanto. Eu gosto mais ondas. Mais ondas que durem, né? Pra durar bastante. Aí eu faço assim. Não deixo muito tempo. Vocês estão vendo. Ó, logo tiro. E eu faço no cabelo inteiro. Às vezes, deixo umas mechas lisas mesmo. Aí eu capricho mais aqui na frente. Porque é onde aparece mais. Aí no topo da cabeça, eu gosto de pegar os fios assim. E eu venho com o Babyliss bem perto da raiz. Desse jeito, pra dar um volume. Ó. Ó, gente. Terminei aqui os cachos. Inclusive, já tem umas partes meio lisas. Que aqui, gente, será que eu passei Babyliss? Enfim, eu gosto quando ele fica assim. E eu não mexo. Tá? Eu iria só mexer na hora que eu saísse de casa. Então agora, bora pro look. Que eu acho que vocês estão pensando se eu iria toda colorida pra balada. Né? Nesse novo mood que eu tô. Bora pro meu quarto. E bora escolher o look. Gente, não quero ninguém perceber da minha baguncinha, tá? Mas, como eu falei pra vocês. Eu ainda gosto de preto. Pra sair à noite, pra balada. Acho que fica muito, muito mara. Então, o que que eu escolheria? Eu tô com esse look na cabeça. Eu montei ele uma vez e eu amei. Que é essa saia aqui. Tipo corinho, sabe? Só que não é couro. Ela é assim. Ela é acinturada. E aqui ela abre um pouquinho na perna. Bem pouquinho. Ela não fica... Tu não fica um tubo. Tu não fica, sabe? Reta. Ela dá uma curva. Até pra quem é magrinha. Pra quem não tem tantas curvas. Valoriza esse tipo de saia. Tá vendo que aqui é menorzinho? E aqui abre. Eu amei essa saia. E junto, eu tenho que achar aqui o meu body. Que é um body colorido. Ih, gente. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Achei. Esse body. Que ele é muito fofo. Ó, é preto. E temos uma leve cor. Esse amarelo, meio esverdeado, meio dourado. É um body bem bonito. Ele tem um decotão que eu gosto também. Então, tu tem que usar uma peça pra cobrir esse preto. E essa saia fica perfeita. Vou tentar achar os links pra deixar por vocês. Mas a saia, eu peguei no tamanho 36... Não, S. É o tamanho S da Zara. E o body, se eu não me engano, ele é PP da Amaro. É, ó. PP. Tirando esse look da saia preta, eu pensei num outro. Que assim, eu queria muito usar. Que eu até vou deixar uma foto pra vocês verem do dia que eu montei. Que é uma calça destruída, larguinha. Com um cropped e um salto. Gente, maravilhoso. Esse look é muito eu. Só que essa calça não tá mais larguinha em mim. Ela tá super justa. Então, não deu pra fazer o look porque eu não tenho mais calça nesse estilo. Inclusive, preciso. Enfim, esses dois looks que me veio muito na cabeça. Mas agora vamos ver o sapato. Tá aí uma coisa que eu não sei dizer pra vocês. Se eu usaria salto. Quando as coisas melhorarem. Quando voltar, na real, balada. Eu com certeza vou comprar aquela minha botinha de guerra. Que eu já tive duas daquela. Vou deixar uma foto pra quem não sabe o que é a minha bota de guerra. É a bota que eu mais usava pra sair. Porque ela tem um saltinho. Mas não me deixava extremamente alta. Eu tenho 1,68 de altura. E eu gosto de usar salto. Mas não salto pra eu... Sabe? Ficar tão alta. E também eu acho desconfortável. Então eu gosto de salto o quê? Uns 8, 10 centímetros no máximo. E a bota. Gente, aquela bota era perfeita. Ela não doía o pé. Eu usava no verão. Eu usava no inverno. Eu usava em tudo. Foda-se. Ai, que bota é pra... Pro inverno. Eu usava sempre. Super confortável. Eu não tenho ela mais porque ela tava destruída. Eu, em real, usei muito. Olha, gente. Não sei se eu usaria um sapato assim. Esse aqui dói muito o pé. Eu ia querer ir embora da festa. Então eu não iria com ele, não. Couturno. Talvez. Eu amo coturno. Esse aqui eu adoro. Ele é pretinho. Tem a costura em amarelo. Eu acho lindo. Mas eu não sei se ele ficaria bom no look. Ou All Star. Que eu também ia muito pra festa de All Star. Ó, eu tenho essa outra botinha. Que ela é mais curtinha. Mas eu acho que... Eu não curto tanto pra balada. Porque eu acho ela baixinha demais. E eu gosto de estar com mais salto. Por exemplo... Ó, um salto assim eu gosto. Só que esse sapato, gente, dói muito. Sério, eu não consigo usar ele. Mas ele é lindo. Ou seja, não sei. Vou colocar a roupa e já volto. Gente, coloquei o look. E eu não sei dizer pra vocês. Ó, botei dois sapatos. Primeiro essa sandália. Que eu acho ela linda. Ela não achuca o pé, tá? Mas eu não sei se eu aguentaria uma balada inteira com ela. E aqui do outro lado a botinha que eu falei pra vocês. Que o único problema é que ela é baixinha demais. E eu gosto de usar mais salto. Mas eu tô mais pra botinha. Deixa eu aumentar essa luz. Quando a câmera quiser. Gente, vou mostrar pra vocês nesse espelho. Porque lá na sala tava entrando muita luz. E tava ficando ruim, né? Mas ó, o look ficou assim. A saia, ela é curta. Mas não é tão curtinha como eu usava antes. O bode, ele tem essa amarração aqui atrás. Vocês estão vendo que tem aqui um lacinho? Então tu consegue regular o quanto que tu quer o decote aberto. Ó. Assim. E agora eu vou ver acessórios. Deixa eu colocar vocês aqui. Júlia, dá onde são teus acessórios? Tudo piuca. Na verdade esse aqui não é. Esse não é da piuca. Porque esse foi o Matheus que me deu. Mas pra esse look eu usaria acho que uma corrente. Pra combinar com essa blusa dourada. Aí essa aqui, ó. Eu adoro essa correntinha. Que ela é grossa. E eu deixaria ela mais curtinha. Mais como choker. Assim. Será que tá preso? Tá. E de brinco. Eu vou colocar essas duas argolas. Que eu coloquei ontem. E eu fiquei apaixonada. Deixa eu mostrar pra vocês. Elas são bem levinhas. Tá? Bem, bem levinhas. Aí uma é maiorzinha. Aí eu coloco no primeiro furo. E a menor no segundo furo. Assim. Ó. Antes eu usava muito, né? Essa prata. Que é lá da 25 de março. Paguei 2 pila. Acho que foi 1,99. Usava muito. E gostava. Usava bastante. Mas agora eu tô muito mais nas peças douradas. E também em argolinha assim menorzinha. Ó. Daí eu coloco duas pra encher. E pra dar um charme a mais. Colocaria também um piercing fake. Ó. Como que ficou. Os acessórios. Ó. O que que vocês acharam? E não. Não colocaria o meu relógio de guerra. Que ele tá aqui, ó. O relógio. Que não tinha nem pilha. Eu nem dava o trabalho de colocar pilha no relógio. Porque eu usava ele só pra ficar bonito. Só pra ter alguma coisa no pulso. Eu queria muito ter pulseirinhas. Só que o meu pulso é muito fininho. Nada para. Todas as pulseiras que eu tenho viram praticamente um bracelete. E outra coisa que eu também não tenho muito. Mas eu amo. E queria muito ter. São anéis. Queria muito, sabe? E a mão cheia de anel. Eu acho lindo. E agora. Vamos pras bolsas. E como o look já tem colorido. Eu não usaria cor nenhuma. Ou uma bolsa vermelha. Eu tenho essa aqui, ó. Que é chiquérrima. Da Prada. Ou usaria essa outra. Que eu também, assim, ó. Mais batido do que minha bota. É essa bolsa aqui da Colt. Coloquei a botinha preta. E vocês usariam com a bolsa preta. Ou com a vermelha. Assim eu tenho uns milhões a mais, né? E é legal essa vermelha. Porque ela tem também a correntinha dourada. Que combina aqui com os acessórios. Dá mais um toque de cor. Mas eu acho que pra balada eu ia ficar com a preta mesmo. Gente, eu amo essa bolsa. Mas ela não existe mais. Porque eu comprei há muito tempo. E o look final foi esse. Quero muito saber o que vocês acharam dessa nova versão de Xulia. Eu amei gravar esse vídeo. Eu queria muito. O real está indo pra uma balada. Sabe? Tomar meus bons drinks aqui no meu barzinho. Agora tem alguns drinks. E ir pra uma balada. Beber e ficar bem doida. Espero que as coisas melhorem e tudo volte ao normal. Mas ai... Tristeza. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deu muita saudade. Nossa mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Se inscrever no canal. E me acompanhar lá no Instagram. Que eu estou sempre postando conteúdo pra vocês. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.